A minha mensagem é de agradecimento. Agradecimento a esse torcedor que está sempre com a gente, que está sempre nos ajudando. Tenho acompanhado pelas redes sociais a movimentação desse pessoal que vai para São Paulo para o jogo do Carindé. Desde já eu agradeço, porque realmente nós todos juntos nos tornamos mais fortes. Obrigado. Obrigado.